O Salmo 32 traz uma palavra para você que está carregando um fardo enorme, pesadíssimo de culpa por coisas que você fez, coisas que você se arrepende, que se você tivesse a chance você gostaria de voltar atrás e não repeti-las. O Salmo 32 diz assim, bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto, bem-aventurado, ou seja, feliz, aquele que alcança o perdão, aquele cujo pecado é resolvido, é coberto, é lavado e eliminado da sua ficha, digamos assim. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Ou seja, não há hipocrisia, mentira, falta de sinceridade. Se é uma coisa que Deus abomina, é a hipocrisia, é o fingimento, são os ornamentos que a pessoa coloca para se embelezar, e eu não falo literalmente, eu falo figuradamente, os ornamentos que embelezam a sua aparência para que ele pareça justo, para que ele pareça do bem, pareça certo, quando na verdade os seus ornamentos estão apenas encobrindo a realidade, quem ele realmente é. Deus abomina a hipocrisia, a mentira, o engano, a falsidade. E essas pessoas não têm lugar na presença de Deus, elas já estão condenadas por elas mesmas. Elas se condenam porque a pessoa que engana, ela está cometendo um ato de incredulidade. Por quê? Porque ela pensa que pode escapar aos olhos de Deus. Ela está basicamente afirmando que ela não crê que Deus existe. Porque ela pode enganar o ser humano que tem conhecimento limitado. Você pode enganar a mim, você pode enganar outras pessoas que não conhecem o seu coração, que não te veem no secreto. Então, você pode enganar. Mas não a Deus, pois Deus vê tudo. E quando a pessoa engana mesmo sabendo que Deus tem conhecimento do que ela está fazendo, ela está basicamente dizendo para Deus uma de duas coisas. Eu não me importo com o que o Senhor vê ou pensa de mim. Ou ela está dizendo, não, Deus não existe. Se for que Deus existe, que sabe o que eu faço. Então, o que importa é que os outros veem a meu respeito. Deus não existe. Então, o engano, a hipocrisia, é um ato de incredulidade. E, portanto, a pessoa se condena. Não porque Deus não queira ajudá-la, mas porque ela mesma negou a fé. Ela negou que crê em Deus. Porque se ela cresse, ela não enganaria. Ela teria temor de enganar, temor de mentir, de fazer as coisas diante dos olhos de Deus. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Então, Davi fala de como foi que ele resolveu o seu problema de culpa, o seu pecado escondido. Todos nós sabemos que Davi cobriu o seu pecado por um tempo, o seu adultério com Batseba. ele guardou aquele pecado por muitos meses e agiu como se nada tivesse acontecido. Pensou assim, não, eu vou arranjar a morte do marido de Batseba, eu vou casar com ela e vai ficar tudo bem. Todo mundo vai pensar que ela engravidou quando nós estávamos casados. Então, ele encobriu o seu pecado por muito tempo. Mas o que aconteceu enquanto ele cobriu o pecado? Veja que, aos olhos dos outros, aparentemente estava tudo bem. Davi tinha feito até um grande favor ao seu prezado amigo e soldado Urias, que havia morrido na guerra. Olha que admirável. O rei Davi tomou a viúva do seu soldado para não deixá-la desamparada. Olha que homem bom. Aos olhos dos homens, ele tinha resolvido o problema. Mas, internamente, ele ainda carregava mais do que um peso. Olha o que ele disse. Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo o dia. Ou seja, é como se ele estivesse, em alguns meses, envelhecido anos, alguns anos. E assim acontece com as pessoas. O pecado envelhece a pessoa. O pecado envelhece. O pecado, ele suga a vida da pessoa. Suga. Você vê jovens por aí que vivem uma vida dissoluta, parecendo velhos, andando como velhos, com a vida sem energia, sem força. Vida como se estivesse já no fim. E você vê pessoas de uma idade que têm até rugas, mas os seus rostos brilham, seus olhos brilham, os seus passos são firmes. Pessoas que exalam vida, exalam vigor, porque estão vivendo na luz. O pecado envelhece, o pecado pesa, o pecado encurva a pessoa. Literalmente. Ele encurva, ele pesa tanto que a pessoa passa a andar encurvada, cabisbaixo. Ou encurva para frente ou encurva para trás, quando empina o nariz. Enquanto a pessoa está com a máscara, com a máscara do engano, o pecado às vezes empurra a cabeça da pessoa para trás para que o nariz fique empinado. E para que ela diga, não, estou bem, estou maravilhosamente bem, está tudo ótimo para mim. Ela empina o nariz para dar a impressão de que está bem, mas só ela sabe o que está acontecendo por dentro dela. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. E o meu humor se tornou em sequidão de estilo. O humor dele ficou seco. Sabe? Pessoa seca. Pessoa que não tem nada para dar. A pessoa que está vivendo como se estivesse bêbada o tempo todo. Sem expressão, nada para oferecer. Assim estava a condição espiritual de Davi enquanto ele encobriu o seu pecado. Mas ele conclui dizendo Confessei-te o meu pecado. Finalmente. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu Confessarei ao Senhor as minhas transgressões. E tu perdoaste a maldade do meu pecado. Então, a solução para aquele peso que Davi trazia dentro de si era a confissão. Ou seja, arrancar a máscara, se limpar, dizer foi isso que eu fiz. Eu fiz, não vou mais mentir, não vou mais esconder, estou pronto para pagar o preço. Ali, por mais vergonhoso que tenha sido, ali ele chegou no momento da recuperação, da restauração da sua vida. quando ele tirou a máscara. E é importante que você que está carregando essa culpa enorme, que você que está com medo aí pensando quando descobrirem o que eu fiz, quando descobrirem o que aconteceu, quando descobrirem isso, o que vai ser? Você está se preparando para fugir, você está se preparando para enfrentar, se preparando para fugir das consequências, não enfrentar, mas fugir das consequências do seu pecado, da vergonha. por que você não se prepara e une forças para se limpar? Por que você não faz isso? Por que você vai fugir de quem? Você vai fugir dos homens? Tá bom, você pode até conseguir fugir dos homens, mas para onde você vai fugir de Deus? Para onde você vai fugir de você? Diga-me. Você vai conseguir dormir, você vai conseguir ter paz com você em algum momento? Os seus ossos, você vai fugir dos seus ossos como? Como é que você vai fugir dos seus ossos? Que estão aí se secando, envelhecendo. Então, por que você não cria coragem para confessar o seu pecado a Deus e a quem de direito e se limpar disso? Ah, mas vai ser muito difícil, a vergonha, eu vou perder isso, eu vou perder aquilo. Esse é o seu principal problema. O seu principal problema é que você acha que as coisas que você vai perder pela confissão do seu pecado são maiores e mais valiosas e mais importantes do que a sua salvação e a sua paz pessoal. Esse é o seu problema. No dia que você superar isso, você vai superar esse problema. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado para essa mensagem, passe adiante e se você ainda não se inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.